Salve, salve galera! Beleza com todos vocês? E hoje vou estar atualizando aí vocês sobre as principais notícias e informações do nosso Tricolor. Vamos estar falando aí sobre busca de parcerias para o Name Rights do CT da Barra Funda. Vamos falar também aí de jogadores que tiveram seus nomes ventilados no São Paulo e que já decidiram o seu futuro. Também vamos falar aqui sobre atletas do elenco que provavelmente não vão permanecer para a temporada de 2022. Falar também aí mais um pouquinho sobre o jovem Lucas Senna. Também aí falar sobre nosso futuro goleiro. E também vamos falar aí também galera sobre o desabafo do Profeta Hernanes. Tudo isso e muito mais você confere agora no canal Futebol SPFC. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal aí agora. Que você ative o sininho para não perder nada aí na tela do seu celular e também que você deixe o seu like. Não custa nada para você e para mim vale muito. Olha galera, um pedido especial hein? 7 de setembro, dia do meu aniversário. E eu só peço isso de vocês. A inscrição e o like e conto com você. Você é muito bem-vindo a este canal e agora sem mais enrolação, roda a vinheta. Vamos começar aqui mostrando esta foto que vazou na internet de uma suposta terceira camisa do São Paulo. E aí, você aprovou? O que você achou desta suposta terceira camisa do São Paulo? Diz aí nos comentários o que você achou. Desde já eu peço que você me siga lá no Instagram. Porque lá eu sempre posto enquetes do tipo. Então segue meu Instagram que está aparecendo aqui no vídeo e também está na descrição aí do vídeo. Também me segue na minha página lá no Facebook. O endereço está aqui e também está aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, deixa aí no comentário se você gostou ou não desta suposta terceira camisa do São Paulo. Galera, informações que surgiram aí que o São Paulo busca uma parceria para vender os direitos do nome do CT da Barra Funda. Tudo isso, galera, que o clube tem feito é para levantar fundos, levantar grana, para honrar as contas, para pagar as contas e cobrir os rombos da gestão passada aí dos senhores Leco, Raí, Pássaro e companhia que quase levaram o time à ruína. Vamos falar aqui rapidamente sobre atletas que tiveram aí seus nomes ventilados nos últimos dias como supostos reforços do São Paulo, mas que não vieram. Entre eles, vamos citar aqui agora o Falcão Garcia, o centroavante colombiano, que recidiu seu contrato com o Calatasarera Turquia e agora se acertou com o Raio Valecano da Espanha. Também o Javier Pastore, que foi muito comentado aí como um suposto reforço do São Paulo e ele acaba de se acertar com o Elche da Espanha. Vai jogar junto com o Benedetto, que foi outro sonho do São Paulo. Tricolor também aí havia sondado o jovem centroavante uruguaio de 20 anos, Augustin Álvarez. Mas esse negócio aí foi inviável devido às altas cifras que o Penharol pediu ali no negócio. E o jogador tem jogado muito bem aí no campeonato uruguaio. É o artilheiro da Sul-Americana e é uma negociação muito complicada porque ele tem ainda muito tempo de contrato com o Penharol. A multa rescisória é alta e o jogador tem brilhado, inclusive fez gol aí nas eliminatórias da Copa. Tem brilhado também até inclusive com a seleção azul celeste. Então esse jogador aí provavelmente vai sair diretamente do Uruguai para o futebol europeu. Sem dúvida porque o moleque é muito bom de bola, além de ser muito jovem, apenas 20 anos. Rapaziada, que a diretoria fará uma limpa no elenco do São Paulo? Disso não temos a menor dúvida. E começando aí pelo excesso de estrangeiros no elenco. E nomes que aí provavelmente não permanecerão no elenco para o ano que vem. Rojas, por exemplo, tem o seu contrato aí encerrando agora em dezembro. O Galeano também já está completamente fora dos planos. Ele está emprestado aí pelo clube uruguaio Rubio Nusso, se não me engano o nome do clube, é assim. E o São Paulo provavelmente vai devolver o atleta aí no final do contrato de empréstimo. Caso o São Paulo queira permanecer com o atleta, terá que pagar uma quantia de 1 milhão de dólares por 60% dos direitos econômicos do atleta. E outra incógnita será o Martim Benítez. Esse com certeza só terá seu futuro definido ali no finalzinho da temporada. Porque o São Paulo aí vai avaliar o seu desenvolvimento daqui para frente para ver se compensa ou não fazer o investimento no atleta. Caso o tricolor queira o argentino para a temporada seguinte, terá que desembolsar aí uma quantia de 3,2 milhões de dólares por 65% dos direitos econômicos do atleta. Que pertence ao independente da Argentina. E em relação ao jovem Lucas Senna, que saiu da base do São Paulo para jogar no Sub-20 do Palmeiras. O São Paulo tentou renovar o seu vínculo com o jogador, mas ele não aceitou. Na verdade os empresários pediram aí muita grana e acabou que ele não aceitou renovar com o São Paulo e foi jogar no Palmeiras. Só para lembrar que o São Paulo continua tendo 20% dos direitos econômicos do atleta. Então aí uma futura venda do atleta que está atualmente no Palmeiras, o São Paulo aí tem direito a 20% da quantia. Beleza? E você já ouviu falar do jovem Leandro Matias? Pois é galera, olho nesse moleque. Ele atualmente joga aí como goleiro titular do time Sub-17 do São Paulo. Mas eu te digo uma coisa, daqui a 2, 3 anos esse moleque vai assumir o gol do time principal. Porque ele tem muito potencial, ele tem muito futuro. É um goleiro que tem aí uma super explosão, um excelente tempo de reação. Ele é um cara arrojado e não é desses que sai socando e catando borboleta não. É um goleiro que a bola que ele voa, ele cata e cai com ela no chão. Ele segura. Não é desses goleiros que dá muito rebote não. Então o Leandro Matias aí, com certeza o moleque é fera no gol. O moleque é muito bom e com certeza aí no futuro bem próximo ele será o nosso goleiro titular. Com certeza, porque o moleque é muito da hora. Vocês vão ver aí o que eu estou dizendo. Galera, e o profeta Hernanes aí, o nosso eterno ídolo tricolor, perdeu a linha. No calor do jogo ali, ele acabou sendo expulso. Porque ele estava insatisfeito com a arbitragem ali que estava atuando no jogo do esporte contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Hernanes, ele foi expulso. E após ele ser expulso ali, ele ameaçou ainda chutar a bola no árbitro. Mas ele foi contido ali por um dos seus companheiros de clube. E o Hernanes veio aí em suas redes sociais e fez um desabafo a CBF. Eu vou ler aqui um pequeno trecho para você e é muito pertinente o desabafo dele. Então se liga aí, abre aspas para o profeta. Querida CBF, com todo respeito e bom senso que uma pessoa de bem pode ter, quero fazer uma pergunta. Até quando nós, jogadores profissionais, seremos desrespeitados pelo amadorismo do futebol? Só pode ser porque, apesar de ser a instituição máxima do futebol, vocês não tenham a ideia dos sacrifícios enormes que nós jogadores temos que fazer para se tornar um jogador profissional. Fecha aspas, o desabafo do Hernanes é bem mais extenso que isso. Aqui eu só trouxe para você um pequeno trecho para demonstrar aí a tamanha indignação do Hernanes com a situação do futebol brasileiro. Mais especificamente aí do que se trata da arbitragem. Na verdade, isso que ele escreveu não é com certeza só devido ao jogo que ele foi expulso. Mas isso aí já é algo que é acumulativo de várias e várias rodadas que sempre os árbitros vêm atuando de forma amadora, de forma irresponsável. Uma comissão de arbitragem totalmente irresponsável. Uma comissão de arbitragem omissa, covarde. Hoje nós podemos ver aí como o São Paulo que sempre é prejudicado, sempre nos jogos. O VAR, a arbitragem, ela age contra o São Paulo. Não sabemos se é de má fé, não sabemos se é malandragem, se é esquema. Mas que sempre há esse tipo de coisa contra o São Paulo. E aí a CBF depois solta essas notas só se justificando, pedindo desculpinha. Mas que desculpinha não resolve absolutamente nada. Podemos ver que é tão vergonhoso essa situação da arbitragem no Brasil que o árbitro, ele caga o jogo todo. Ele sai bonitinho de campo ali escoltado pela polícia e vai para casa. Na próxima rodada ele está em campo. Mas o jogador que ele se indignar, ele é expulso. E ele corre até o risco de ser punido pelo STJD. Além do jogador do clube ser a vítima da péssima arbitragem, dos péssimos profissionais que usam a produção, os clubes além de vítimas, eles são punidos novamente. Porque além de serem roubados, vou falar aqui a palavra certa, roubados. Como o São Paulo foi contra o Palmeiras, ainda houve o prejuízo depois de jogador ter que cumprir suspensão porque ficou indignado e foi expulso. Então a CBF deveria resolver essa situação da arbitragem. Ela deveria tratar o tema arbitragem com mais responsabilidade, com mais respeito aos clubes, aos profissionais que são os atletas que, como o Hernanes disse, fazem muitos sacrifícios para se tornar profissionais. Muitos saem de casa cedo, largam o conforto de suas casas, de suas famílias, para correr atrás de um sonho de dar um conforto melhor para sua família. E eles são obrigados a passar por esse tipo de situação, com essa péssima arbitragem do Brasil. E muitos até como o Hernanes, que tem sua família longe. Ele está jogando lá no esporte, mas sua família não está com ele. Se não me engano, a família do Hernanes está na Itália. Então ele abre mão de estar no conforto de sua casa, com sua família, para jogar, para passar por esse tipo de situação. Então isso realmente é muito chato e a CBF deveria resolver tratar esse tema com mais responsabilidade e com mais respeito. Queria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre a atitude do Hernanes e também sobre a arbitragem brasileira, como você vê a arbitragem no Brasil. Então galera, esse é o vídeo de hoje. Essas aí foram as informações que eu queria trazer para você. Se você gostou, desde já eu te peço mais uma vez aí, me deixe presente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos São Paulo!